Olá, aqui é a Loísa do canal Loísa Maverick Hoje vamos ter um episódio mais woo-woo, fairy tale Que eu quero falar sobre a prática de devoção que eu tenho feito Nos últimos praticamente 20, 25 dias mais ou menos Eu também tenho um grupo de mulheres no WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo E eu comecei essa prática de devoção, por quê? Porque eu vi que eu não tava dando conta das coisas que estavam acontecendo E se eu quisesse chegar mais longe, eu ia precisar de mais estabilidade na minha vida E pra vocês que são mais céticos, são mais racionais Não acreditam muito na espiritualidade, no misticismo Quando falo devoção, muitas pessoas pensam, ah, é coisa religiosa E só pra esclarecer, eu não tenho religião nenhuma Amo religiões, amo pesquisar sobre elas, mas eu não pratico nenhuma religião Essa minha prática de devoção é basicamente uma conexão com o divino E não necessariamente é a figura de Deus Tô toda de Deus hoje, eu tô aproveitando a energia da loa cheia Porque essa energia que tá na criação, eu tenho criado bastante coisas, bastante arte Vou aproveitar aqui e vou compartilhar com vocês E eu sei que esse vídeo vai ajudar muito Porque se tem uma prática que eu tenho adquirido nesses últimos anos Depois de, obviamente, tomar psicodélicos É a prática da devoção E o jeito que eu vejo é pra dar conta das coisas que eu tenho na minha vida nesse momento Do objetivo, da minha visão, pra segurar a minha visão que eu tenho da vida mesmo De alcançar mais pessoas, de ajudar a humanidade Eu preciso ter mais estabilidade E a forma que eu vejo a prática da devoção Nada mais é do que um aterramento mesmo na minha vida É como se fosse, eu falo que é como se fosse um para-raio O raio cai e tem alguma coisa ali Um recipiente que vai segurar aquela descarga E essa prática da devoção, o que tem feito Completamente assim, mudando a minha vida Porque eu acho que até então E eu vejo isso como Toda essa espiritualidade que eu tenho vivido Nesses últimos oito anos, basicamente Oito, sete anos Foi uma espiritualidade falsa Porque eu tinha o meu ego espiritual De usar psicodélicos e tudo Mas não tinha nenhuma prática na minha vida Que trazia aquela força da espiritualidade E manifestava ela na minha vida E aí eu cheguei no ponto da minha vida Que eu falei, gente, eu tenho todos esses sonhos Eu quero alcançar mais pessoas Eu quero ajudar, realmente O meu mantra passou a ser Até que eu criei aqui Que é basicamente Eu tô pedindo pro astral superior Pros espíritos me utilizarem Pro bem da humanidade E pra eu conseguir ir além da minha mente E operar do level do meu coração Ao invés de ficar só no level da mente E aí no final ela fala Eu do whatever it takes Que eu vou fazer o que for possível É engraçado como o universo é Que, obviamente Algo apareceu na minha vida Uma pessoa que eu comecei a seguir E ela tem essa prática da devoção E eu comecei a ver que Ela é uma pessoa espiritualizada Mas ela não é religiosa E até então na minha vida Eu só ouvi sobre prática de devoção De pessoas que são religiosas Ah, ela é fanática, ela é devota Eu comecei a investigar Como é que era essa prática da devoção E eu trouxe todos os itens Aqui do meu altar Eu vou falar como é que Eu faço a minha prática da devoção Mas eu não quero que vocês Copiem de mim Porque eu acredito que Nós todos Na nossa caixinha de ferramentas Que a gente adquiriu No decorrer da nossa vida Cada pessoa utiliza algo diferente Pra mim são essas coisas Que me ajudam Me aterrar, né Nessa realidade aqui Me ajudam a construir o meu para-raio E pra você vão ser coisas diferentes E essa prática da devoção Ela é bem aberta Eu falo que é como se fosse um meeting Sabe uma empresa Todo mundo fala Vai ter uma reunião Às sete horas Todo mundo tem que estar lá Aquela seriedade Chega lá às sete horas da manhã Na segunda-feira Tá todo mundo lá esperando O que vai ser falado Essa prática da devoção É basicamente um meeting Uma reunião com você mesmo Porque Quando é que a gente Tem essa seriedade toda Que a gente tem com o nosso trabalho Com a gente mesmo Então essa prática Ela vai mais além Do que a espiritualidade Ela é Na verdade Um comprometimento maior Que você vai ter com você mesmo Eu vejo que muitas pessoas Não atingem sucesso na vida E com isso Incluo Porque não tem Um relacionamento Íntegro Consigo mesmo E eu vejo de mim Tipo Eu prometi várias vezes Ah agora eu vou começar A fazer isso Agora eu vou começar A fazer aquilo E esse ano Um dos meus valores É consistência Então eu falei Tá como é que eu vou ter Essa consistência Como é que eu vou desenvolver Essa prática Pra eu ter consistência Durante o ano E até então Esse ano Eu tenho feito minha prática Todos os dias E tá me ajudando Tremendamente E eu vejo Que quando a gente Não faz algo Pra gente Quando eu falo Amanhã eu vou pra academia Amanhã eu vou fazer Dez minutos de meditação E eu não faço Essa meditação E eu não vou pra academia O meu relacionamento Comigo mesmo Fica danificado Então Por exemplo Se você namora uma pessoa Você fala Amanhã eu vou te encontrar Às cinco no shopping Amanhã eu vou te encontrar Às cinco na biblioteca Amanhã eu vou te encontrar Você combina com a pessoa Chega amanhã Às cinco Você vai estar lá Você não simplesmente Vai desaparecer Aí a pessoa vai te ligar E falar Como assim Isso não apareceu A gente não faz isso Com as pessoas E por que Com a gente A gente faz isso Com a gente A gente não tem A integridade De manter a nossa palavra De falar Que a gente vai fazer E ter uma consistência E falar Se amanhã eu falei Que eu vou fazer a meditação Eu não vou fazer a meditação E aí a gente Entra na parte do hábito O que é um hábito? Hábito é algo Que a gente faz Automaticamente Sem nem perceber Um hábito Que a gente tem É de Acordar E ir direto No celular É um hábito Que a gente Acorda E algumas pessoas Vão direto Tomar café É um hábito Algumas pessoas Acordam Vão direto Escovar os dentes Fazer xixi É um hábito São coisas Que a gente faz Automaticamente Sem nem negociar Na nossa mente Então Essa devoção É um hábito Que você vai criar E esse hábito Ele só vai se fortalecer Se você tiver consistência Então A intenção aqui É criar Esse hábito Esse meeting Com você mesmo Essa reunião Com você mesmo Pra que você tenha Aquele tempo Nem que seja Dez minutos Dez minutos Por dia Eu preciso Sentar Comigo mesma E ver Como é que vai ser Minha semana Como é que vai ser Meu dia O que eu vou fazer Naquele dia Me conectar Com o meu coração Se essa prática Tá me ajudando Muito É a me conectar Com o meu coração A escutar O meu coração A sentir O que eu tô sentindo Porque a sociedade Ela Domestica A gente Ela ensina A gente A se desconectar Da gente A ter pressa A viver Num ritmo louco A nem escutar O nosso corpo E pode ver Que uma das formas Do universo Conversar com a gente É dar uma Uma doença É ter um acidente De que você caiu Quebrou o pé E de repente Você tem que ficar Dois meses Sentado Sem poder se mexer E o universo Às vezes Ele chega ao ponto De você ter um acidente E ficar paraplégico Que Deus me perdoe Mas É esse O extremo Que o universo Pode chegar Pra te mandar Uma mensagem Então assim Não espere Porque assim O universo Ele manda Uma mensagenzinha Que manda Uma sincronicidade Aqui Outra sincronicidade Ali Se você Não escuta Ele vai te mandar Uma coisa mais séria Então Essa prática Da devoção É para você Basicamente Ter um telefone Ali para o universo Para o universo Te ligar e falar Olha Faz isso Agora Então para a gente Ter uma sensibilidade Maior Para receber As mensagens Do universo Para não Chegar Ao ponto Do universo Ter que dar Um pedalo A robinho Ou derrubar A gente Ou acontecer Um acidente Na nossa vida Ou uma doença Muito grave Essa prática Da devoção Esse altar Eu sinto Como se fosse Um canal Que eu estou criando Com o astral superior E esse para-raio É para eu crescer E expandir No meu business Na minha mentoria No trabalho Que eu estou fazendo Para eu conseguir Expandir Verticalmente Eu preciso ter Uma estabilidade Horizontalmente Então É um prédio Que se eu não tiver A estrutura boa Eu não consigo Ter vários andares Então Eu vejo Que essa prática Ela está Basicamente Reforçando A fundação Da minha vida Para que eu consiga Crescer Verticalmente E expandir E na minha prática Da devoção Eu criei O meu altar Mas você vai fazer A sua prática Da sua forma É um canal Com o divino E aí entra Na parte De muita gente Que é cético É ateísta Independente Da sua religião Independente Da sua crença Independente Da sua espiritualidade Essa prática Da devoção É um encontro Com você mesmo É uma conversa Mais profunda Com você mesmo Porque a sociedade Tem um monte de vozes Ali falando 50 mil coisas Para você fazer isso Para você fazer aquilo Esse mirem Com você mesmo É para você se escutar Para você se conectar Com a sua essência Porque a gente Não foi ensinado A escutar o nosso corpo A escutar A sabedoria interna Que não usa palavras A escutar o silêncio E aí na minha prática Quando eu falo De escutar o silêncio Eu penso na meditação A meditação É uma das ferramentas Que me ajudaram Tremendamente Na minha jornada toda Desde que eu Eu lembro até hoje A primeira vez Que eu meditei Eu tenho escrito Num journal Que eu senti Como se meu corpo Estivesse inchando E ele fosse abrindo Que a primeira vez Que eu meditei Na minha vida Eu senti Uma expansão Acontecendo Então a meditação E o tipo de meditação Que eu faço É uma meditação silenciosa Por isso que eu lembrei Porque eu basicamente Escuto o silêncio Eu deixo o silêncio Permear o meu corpo A minha alma O meu espírito E com isso Sem brincadeira nenhuma Eu sinto como se O meu cérebro Tivesse Sabe aquelas lâmpadas Que tem aquelas bolhas Meio coloridas Fluorescentes Que vai fazendo assim Quando eu medito Eu sinto que Meu cérebro Tem uma massagem Acontecendo no meu cérebro E eu meio que Sinto assim Meio que Cores Sabe Meio que se espalhando E alguma coisa Tá acontecendo No meu cérebro Então Essa prática da devoção É pra gente se conectar Com a gente mesmo Porque aqui Eu posso falar da minha vida Eu posso falar das minhas coisas Eu posso falar das minhas técnicas Aqui no meu canal Mas no final Só você sabe Como é que seu corpo funciona Só você sabe Como a sua psique funciona Você tá no seu corpo E só você sabe A sua infância O que você passou Só você sabe dessas coisas Então não tem Como você copiar O que eu tô fazendo Pelo menos pra mim A meditação silenciosa Porque a minha mente É muito ocupada E quando eu faço A meditação silenciosa Basicamente Eu tô desligando Todas essas vozes Porque pelo menos pra mim Quando eu coloco Uma meditação guiada É como se eu desse Companhia pra tagarela Que fica ali dentro Então a minha voz interna A monkey mind Falando ali Aí eu dou uma companhia Pra ela Então a meditação Que eu faço é silenciosa Eu faço 22 minutos Às vezes eu faço mais Eu tenho outro vídeo Falando sobre meditação Vou deixar ele aqui embaixo Mas me ajuda Tremendamente A simplesmente Observar a minha mente Eu não fico tentando Parar de pensar Não fico tentando Respirar Ou focar A respiração Eu vou falar um pouco Depois também Que foi uma coisa Que tá assim Mudando Porque eu vejo Que quanto mais eu respiro Melhor Melhor eu vivo Eles falam Que você está A uma respiração De distância De uma vida De uma vida Completamente diferente A respiração É outro passo Mas na minha meditação Eu tento não colocar Um monte de regra Como vocês sabem Eu não gosto de regra O importante É eu sentar ali E me dar aquele tempo E ter aquele tempo Comigo mesmo E ter aquele meeting Comigo mesmo E aprofundar O meu relacionamento Comigo mesmo Porque a gente fala muito De melhorar O nosso relacionamento Com as pessoas Mas a gente não fala De melhorar O nosso relacionamento Com a gente mesmo Essa prática toda Da devoção Não tem nada a ver Com espiritualidade Religião Ou whatever Ela tem a ver Com o seu relacionamento Com você Do mesmo jeito Que você se dedica Ao seu relacionamento Com a sua família Com o seu filho Com o seu pai Com a sua mãe Com os seus amigos Com o seu parceiro Eu espero Que você traga Também para a sua prática Da devoção Essa dedicação Com você mesmo E você vê que Depois que você Começa a fazer essa prática Ela vai se expandir Pelo resto do seu dia Não vai só Aquele momento De manhã Eu vou falar um pouquinho Do que eu coloco No meu altar Eu sento Eu faço Primeiros 22 minutos De meditação Que são os mais difíceis Para mim De simplesmente Sentar ali Eu também faço O ponopono Que eu tenho os Japa mala Aqui Que Às vezes eu faço O ponopono Que é Sinto muito Obrigado Sou grata Eu te amo Eu tenho feito Para mim mesmo Às vezes Eu simplesmente Faço os I love you Eu vou explicar um pouquinho Sobre os I love you Na nossa Por conta do coletivo E de todas as vozes Que tem na nossa mente A gente não está acostumada A ter um A tratar a gente Na nossa mente ali A ter um Um relacionamento amoroso Com a gente Então A nossa vozinha interna Fica Blá 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 Só falando negatividade E esses I love you Eu aprendi de um guru E faz muito tempo Que eu faço É como se você Estivesse depositando Porque a nossa conta Mental Está negativa Por conta de todos Esses pensamentos De não sou boa o suficiente Eu não devia ter feito isso Meu Deus Eu sou horrível Nossa Eu estou julgando o outro Então tem aquele monte De pensamento negativo Os I love you Quando você começar A fazer o I love you Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você está falando Para você mesmo Eu te amo Eu te amo A primeira coisa Que o ego faz É falar Você não se ama não Imagina Para que você está falando Esse ego Você parece um besta Falando que você se ama E esse é o ego Porque A gente não está acostumada A se tratar daquele jeito Então cada vez que você faz um I love you Você está depositando dinheiro na sua conta E vai ter um momento Que aquilo vai se sentir natural Você está basicamente Reescrevendo o seu subconsciente E esses I love you Vai ter um momento Que você realmente vai se amar E você vai sentir que você se ama Mas para isso A gente tem que tirar todo o negativo Que a gente já colocou No decorrer da nossa vida toda Porque foi o jeito Que a gente foi ensinado A se tratar A não ser que você É diferente Mas a maior parte das pessoas A gente sofre com autoestima Porque a gente tem essa voz Na nossa mente Que fica tagarelando ali Coisas negativas Então fazer os I love you É muito importante Para a gente aprender A se amar E às vezes eu também Tenho um que eu falo I am the light The light I am I am the light The light I am Eu sou a luz A luz eu sou E é outra coisa Que eu aprendi desse guru também E é isso que eu faço Com as malabads Outra coisa importantíssima Que eu tenho Dinheiro E olha A primeira coisa que eu pensei Que eu senti Quando eu coloquei esse dinheiro No meu altar Foi Ai, dinheiro é sujo Ai, dinheiro não devia estar No altar Num lugar tão sagrado E eu coloquei lá Exatamente porque eu ouvi De alguém falando Tipo É, no meu altar tem dinheiro Obviamente que tem dinheiro Porque eu quero dinheiro Na minha vida Não só no Brasil Acho que a gente tem Esse relacionamento com dinheiro De que dinheiro é sujo Eu sei que brasileiro Tem bastante disso Que nos Estados Unidos Eu não vejo Mas no Brasil Tem muita gente Que tem ódio de gente rica É, não tem a frase Eu sou pobre Mas eu sou honesto Por que você não pode ser rico Eu honesto Então tem essa assimilação De que quem tem dinheiro São pessoas ruins São pessoas diabólicas São pessoas sujas São pessoas desonestas Então eu tenho dinheiro No meu altar E todo dia eu pego o dinheirinho Eu coloco ele aqui No meu coração E eu falo pro universo Dinheiro é possibilidades Dinheiro é liberdade Dinheiro é liberdade Vocês já pararam Pra pensar isso Que na realidade Que a gente tá hoje em dia Dinheiro é liberdade Dinheiro traz pra gente As possibilidades Ele não só traz liberdade Mas ele traz A possibilidade De você se aprofundar Nas suas práticas espirituais Porque se você tá preocupado Com o que você vai colocar Na sua barriga Se você tem um teto Sobre a sua cabeça Se você vai manter Seu emprego Se você tá preocupado Com essas coisas básicas De sobrevivência Como é que você vai conseguir Como é que você vai conseguir Atingir essa visão De ajudar várias pessoas E receber dinheiro do universo Se você ainda não se permitiu Receber o dinheiro Se você não se permitiu Ter essa liberdade Pra se aprofundar Então assim Dinheiro é uma coisa básica É uma parte da sobrevivência Nessa realidade que a gente tá Dinheiro significa estabilidade Então tem uma parte nossa Que eu não mereço dinheiro Não preciso de luxo Ai eu tô me corrigindo muito Eu falava muito Ai pra mim qualquer coisa Eu não me importo com isso Eu não me importo com o dinheiro Não me importo com o dinheiro sim Quero dinheiro Obviamente eu amo dinheiro E eu repito Eu amo dinheiro Eu sei receber da vida Porque às vezes a gente Tem essas vozes Que a gente aprendeu Às vezes na infância De você não merece Pra que que vai Então assim Tem muita coisa Aí vai outro vídeo Pra falar só do relacionamento Com o dinheiro Mas no meu altar Também tenho dinheiro Porque dinheiro é sagrado E eu amo dinheiro Tem também O meu pedacinho de mariri Que é a minha conexão Com a mãe ayahuasca E essas coisas São objetos sagrados Que eu tenho Eu tenho essas penas também Que eu nem sei De onde conseguir elas Mas eu tô basicamente Trazendo a força Desses animais Pra minha Nossa acabei de lembrar Que eu quero uma pele de cobra Que eu amo cobra Vocês sabem Tem o significado todo Da cobra Que fica pra outro vídeo Mas eu tô basicamente Trazendo a força Desses animais Tem gente que coloca Esqueletos assim Ossos né De animaizinhos A cabeça No altar Quando eu fiz um curso De witchcraft Eles falavam bastante Sobre como criar o altar Tem aqui O ganesha Tem também Sage Que eu não sei qual o nome Aí Mas é basicamente Pra limpar o ar Você acende Eu gosto muito Do palo santo Eu acendo todos os dias Outra coisa que eu faço Todos os dias A intenção toda De criar esse altar Essa prática da devoção É pra me conectar Com o astral superior É pra trazer a força Do divino Na minha vida Então eu peço Pros espíritos de luz Chegarem até mim Eu peço Pros meus espíritos guias Que estão me guiando Teve uma Uma última trip De duas trips Atrás com o cogumelo Eu vi que tinha Uma legião De espíritos de luz E eu me arrepio Só de falar Atrás de mim Me ajudando Então eu chamo Esses espíritos Pra estarem presentes Ali todo dia Comigo Nas minhas orações Na minha meditação Na minha prática Eu chamo os espíritos de luz Os espíritos guias Os meus ancestrais É muito importante Que a gente se conecte Com os nossos ancestrais Não só os nossos Da nossa família Mas quem que estava Nessa terra Antes da gente estar aqui Então pegar A força dos nossos ancestrais Que a gente só está aqui Por conta deles Então eu chamo A força dos meus ancestrais Dos meus entes queridos Que já desencarnaram Eu chamo Pra eles me ajudarem também A força do divino Eu chamo Os meus anjos da guarda Os espíritos de luz Então eu chamo A galera toda Pra estar presente ali Naquele momento E eu coloco Mel Tem o cogumelo Também aqui Que eu deixo como oferenda Mesmo no meu altar Então assim Eu sou newbie Eu comecei o meu altar Pouquíssimo tempo Mas eu tenho Minha flauta também Que eu toco Às vezes Assim Tem sido uma prática Que está revolucionando A minha vida Eu coloco esses dois Negocinhos também Coloco bastante cristais Eu tenho vários 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 cristais Tenho meus negocinhos Do Burning Man Que eu coloco lá Pra lembrar Que eu quero continuar Indo no Burning Man Tem os essential oils Que eu coloco um pouquinho Assim em mim também Quero Puxar uma Esse daqui Chama Egyptian Gerânio É Maravilhoso Então Só sentir Esse cheiro Já me leva Lá pra cima E eu também tenho As minhas cartas Gente De tarot Que eu tô Fora de controle Agora eu tô comprando Várias Essa daqui É dos Dos Como é que chama? Anjos e ancestrais Que eu amo Essa foi minha primeira Essa daqui é do cara Que eu sigo Desse que me ensinou Os I Love Yous Matt Kahn Healing Mantra É ótimo Esse daqui Também tenho esse Que é o meu favorito Chama The Wild Unknown Que é dos arquétipos Esse é bastante interessante Olha esse Que foi a que eu tirei hoje Que é a do Warrior E aí fala Basicamente da jornada Do herói De tudo que tá acontecendo Na minha vida De como eu tenho Que ficar focada Na minha visão E também fala Que o O guerreiro Que é uma carta Do guerreiro Um guerreiro Inteligente Ele luta com os outros Um guerreiro Um guerreiro elevado Ele luta com ele mesmo Então Essa jornada Que a gente tá Que é uma revolução interna Essa prática Da devoção toda Não é pra se proteger Dos espíritos malignos Não É pra se proteger Da sua própria darkness Da sua própria sombra Que você tem dentro de você E você tá inconsciente Dessas coisas Então É pra trazer um balanceamento Eu tenho CBD Também Que as vezes eu tomo Pra me acalmar no dia Eu tenho a foto Do meu pai E da minha mãe Não vou mostrar aqui Pra vocês Mas tem a ver Com a minha constelação Que eu faço Na minha terapia Que eu basicamente Tô falando pra eles Pai, mãe Eu honro muito A vida que vocês me deram Sou muito grata Pela vida que vocês me deram Mas eu deixo com vocês O que é de vocês E eu levo comigo O que é meu Eu escolhi viver Uma vida completamente Diferente de vocês Eu tenho crenças Diferentes E eu tenho uma visão Diferente pra minha vida E eu permito Que vocês vivam A vida de vocês Porque eu vou viver A minha Então Eu imagino eles Fora de mim E eu ali Em pé Sozinha Isso é muito importante Porque A nossa mãe Ensina a gente A se amar E a gente traz Muita coisa Dos nossos pais Foi a forma Como a gente Aprendeu a viver A gente foi Treinado por eles Pra estar nessa vida Então a gente Às vezes carrega Muitas coisas Dos nossos pais Muitas vezes inconsciente Então é uma forma De eu respeitar A vida que eles têm De eu não me sentir Superior a eles Eu tô trabalhando Bastante pra Ter admiração por eles E respeitar Mais que tudo A vida que eles escolheram Pra eles Que é uma vida Completamente diferente Da minha Mas eu tenho que honrar A vida deles Eu tenho que respeitar A jornada deles Então tem Funcionado bastante E é uma prática Que eu gosto muito Porque Eu sou A dona A dona da verdade Então é muito importante Eu ver Que cada um Tem o direito Da sua própria jornada E eu falar pra eles Todos os dias Que eu respeito A jornada deles É um trabalho Assim Meio infinito Mas enfim Estamos fazendo O que mais que eu tenho Eu tenho mais cartas De tarô aqui Essa carta de tarô É linda também Toda vez que eu tiro ela Eu choro E uma coisa Importantíssima Que eu tenho É o meu journal Que está Assim Tem muita coisa escrita Aqui Muita coisa escrita Olha Tudo isso São páginas escritas Todo dia eu escrevo E journal É a forma mais fácil De fazer shadow work Que é trabalho da sombra De você ver O que você estava Postando naquele momento Tem Às vezes eu leio O meu journal Eu falo Gente O meu mundo Estava acabando Por nada Naquele dia Mas enfim É bom eu colocar Pra fora E ver E observar A minha mente De um outro Ponto de vista Porque quando você Coloca no journal Você consegue Voltar lá atrás E ver o seu progresso Você consegue ver Porque quando você Coloca os pensamentos No papel Você fica mais consciente Do que está passando Na sua mente Enquanto Quando você está ali Na pressa Não está prestando Em nada As coisas vão passando Assim Você não vai nem perceber Então o journal É uma prática Assim que Eu lembro Eu comprei isso Faz cinco anos Esse journal grandão Essa parte não está Toda escrita E essa parte Toda está escrita Então é uma prática Que eu tenho tentado Ter o hábito Por muito tempo E assim Eu vou falar uma coisa Para vocês É muito difícil Tem sido muito difícil Para mim Ter uma consistência E ter uma prática Mas agora eu vejo Que sem isso Eu não consigo chegar A lugar nenhum E o que eu tenho visto Agora os benefícios Ah, eu também deixo água Porque a minha tia Que faleceu Que era xamã Ela sempre falava Laísa, deixa os quatro elementos No seu altar E prepara todo O terreno Então A água Tem o fogo Que geralmente é uma vela Mas eu não gosto de vela Porque elas são muito tóxicas A não ser que seja Vela orgânica Feita de Cera de abelha Ou whatever Mas eu não gosto de vela Porque me dá alergia A fumaça Que é basicamente O palo santo Que representa o ar Uma plantinha Que representa a terra A minha plantinha está ali Eu tenho uma ruda Eu coloco flores também Eu tenho uma foto ali Do Mestre Gabriel Tenho também O Yogananda Uma foto do barco De quando ele estava vindo Para os Estados Unidos Eu também tenho O Bravangita Que eu não tenho a bíblia Mas eu Minha tia sempre falou Para deixar um livro sagrado No altar Tem sido assim Radical Deus sentar E a minha conexão Com Deus Outro motivo Pelo qual Eu criei esse altar E eu quero essa conexão Mais profunda Com Deus E quando eu falo Deus É uma palavra muito carregada Não é o Deus da religião Mas assim É uma conexão Com a figura do pai Com a figura do masculino E é uma coisa que eu tenho Que trabalhar em mim Porque eu tive contato Com muitos homens tóxicos Na minha vida Então para eu ter Um relacionamento Mais profundo Com a figura De um pai mesmo De um masculino Na minha vida Que é saudável Também para trabalhar O masculino dentro de mim Porque se eu não tenho Essa conexão mais profunda Com o meu masculino Dentro de mim Eu vou procurar essa conexão Através de homens Então é uma coisa Que eu estou trabalhando Em mim também Falei para minha terapeuta hoje Eu estou passando a enxergar Os homens De uma forma Completamente diferente Eu estou enxergando Eles como sagrados Do mesmo jeito Que eu enxergo mulheres Como sagradas Agora eu estou passando A enxergar homens também E aí eu estou curando O feminino Dentro de mim Obviamente que eu já tive Uma época que eu era Muito feminista Que achava que Blá 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 E aí chega a ser Aquele feminista Masculino Que é agressivo Que quer Quer gritar com os outros Que quer provar O meu ponto O feminino O feminino mesmo É um feminino ali Sensível Que abraça o todo Que ele acolhe Que ele é calmo E que ele ama Então eu vejo Que muito Da minha jornada Da minha vida Eu tive Essa mentalidade De Ah esses homens Tudo crianças Esses homens tóxicos E eu não consegui Porque eu não tinha O feminino curado Dentro de mim Eu não conseguia ver Que esses homens tóxicos São crianças machucadas Então E antes que eu esqueça De falar Eu quero falar Sobre a respiração Ultimamente eu tenho Trabalhado bastante Essa é a minha teoria Eu acredito que A inspiração É a energia do masculino Que é Você tá fazendo Um monte de coisa Ali Vai Efetividade Produtividade E o feminino É mais relaxado Ele recebe Enquanto O masculino Ele penetra Ele faz É ação É manifestação Criar as coisas Aqui nessa realidade O feminino Ele recebe Ele relaxa Então Eu tenho percebido Que nas minhas meditações Antes de eu começar Aos 22 minutos Eu respiro bastante Tipo umas 10 20 respirações Fundas E eu presto Muita atenção Na expiração Porque é quando O meu corpo relaxa E hoje Coincidentemente Eu atingi Um estado De amor incondicional E eu percebi Que eu só atingi Aquele estado De amor incondicional Porque eu trabalhei Bastante no meu relaxamento E na minha expiração Que é a força Do feminino E eu percebi Também Que na hora Que eu comecei Escrevendo Por isso que é importante Escrever no journal Eu tava escrevendo E aí eu escrevi Eu descobri Uma conexão maior Com o amor incondicional Ao meu redor E aí depois Eu parei Pra ver Esse amor incondicional Não está em volta De mim Esse amor incondicional Está dentro de mim E quanto mais Eu relaxo Por isso que eu falo Que essa prática Da devoção toda É como se conectar Mais com você mesmo E aí eu vi Que o amor Está dentro de mim Que não só Ele está dentro de mim Mas como Eu sou feita De amor Então quando eu relaxo Eu me conecto Com o todo Por isso que eu amo tudo Porque eu acho O amor dentro de mim E a única forma De amar os outros É através de Amando a si mesmo Então eu tive Esse insight Muito profundo Hoje de manhã E outra coisa Sobre o altar Sobre sentar ali E me dar um tempo De manhãzinha Esses dias eu estava Muito mal E aí eu falei Ah, eu não vou fazer Minha prática hoje Mas eu tenho um grupo De agora a gente Deve ser umas 230, 240 mulheres Eu falei Imagina que eu vou Não fazer essa prática E é bom ter E é bom ter Accountability De criar ali Um grupinho Com as suas amigas Ou mesmo Entrar no meu grupinho Ter pessoas ali Te acompanhando Porque te dá Mais força Para continuar E aí eu estava Na cama De TP Miloa cheia Eu falei Não vou fazer E aí eu falei Quer saber de uma coisa Só porque eu não quero fazer Eu vou dobrar O tempo da minha meditação E vou fazer mais Assim Que eu sentei No altar Eu comecei A ter um download De várias informações E aí eu vejo Que eu abri Esse canal Com o divino E uma vez que eu abri Que eu falei Para o divino Estou aqui Para servir Eu comecei a receber Mais downloads E eu via Que antes Eu não tinha A estabilidade Para receber Essa carga elétrica Essas informações Todas Do universo E agora Que eu tenho Essa estabilidade Que eu tenho Esse canal Que foi criado Eu estou recebendo Mais informações E aí nesse dia Que eu estava muito mal Assim que eu sentei No meu altar Eu recebi Uma mensagem De Deus Que eu vou falar Que mesmo que seja Uma palavra carregada Falando Vai mais devagar Quanto mais devagar Você for Melhor é Eu escutei Não escutei Mas recebi a mensagem Recebi Não escutei Dois dias se passaram Acordei com dor de garganta E agora estou aqui Passando por uma gripe Fudida Por que? Porque eu estou muito Na energia Do masculino Muito na energia De criar Ao invés De descansar Mas agora Eu estou melhor E eu vi Que a gente Não está sozinho Primeiramente Se você pegar Uma mensagem Aqui Desse vídeo Saiba Que você não Está sozinho Que tem Espíritos Em volta de você Te guiando Te ajudando E você não precisa Passar por todas Essas dificuldades Sozinho Você pode pedir Ajuda do astral superior E é uma coisa Que eu tenho feito Eu sempre fiz Nas minhas Ceremonias de ayahuasca E não teve uma vez Que eu pedi Que eu não fui ajudada E agora eu estou pedindo Na minha vida Também E eu estou sendo ajudada E não só estou sendo ajudada Mas assim que eu sento ali Eu já recebo Download de informação E eu fico chocada Eu estou me arrepiando inteira De como É fascinante De eu ter passado Tanto tempo na minha vida Sem pedir ajuda Achando que eu estava sozinha E agora eu sento ali E eu recebo a resposta sim Sabe Eu tenho download De informação De respostas Que eu tenho esperado A minha vida inteira Aí eu sento ali E eu recebo Eu fico chocada Eu fico chocada E a palavra que Descreve isso é mágica Não tem outra palavra Descrever A não ser mágica E é uma coisa Que eu percebo Nas pessoas que eu admiro Parece que elas estão Conectadas ali Com uma coisa maior Que elas Então essa prática Da devoção Ela trouxe isso Para a minha vida Ela trouxe a mágica Do que é ser um ser humano E mais ainda Do que é ser um super humano Porque a gente Tem habilidades Eles falam que a maior parte Do nosso DNA É lixo E na verdade não É porque a gente ainda Não aprendeu a utilizar De forma De usar o nosso potencial Como um todo De usar de uma forma efetiva E eu vejo que essa prática toda Essa conexão com o divino Que eu estou criando Eu estou basicamente A gente fala Tapping Eu estou relando ali Num poder Que está além de mim E é interessante Porque até então Eu não tinha tocado nisso E agora que eu estou tocando Parece que os meus vídeos Ficaram mais sólidos E a minha mensagem Está mais forte E eu estou alcançando Mais pessoas Então Assim Eu não tenho palavras Para explicar Como tem sido Essa prática na minha vida O último vídeo Que eu gravei Falando do Sensory Deprivation Tank É outra coisa Que está desbloqueando Superpoderes Logo mais Eu vou falar Sobre o Ice Bath Que é basicamente Se enfiar ali Numa banheira De água fria Congelante Isso também vai Desbloquear coisas ali A meditação Desbloqueia Coisas Superpoderes Sexto sentido A minha intuição Assim Está muito sharp Ultimamente Então Todas essas ferramentas Isso daqui São ferramentas Que eu utilizo Que eu sento ali Todo dia E eu tiro uma carta Para o divino Falar comigo E me dar respostas E tem dia Que eu choro Sabe De ver O quão Conectada Que eu estou Com o divino E quanto eu estou Amparada Na minha vida Que eu não estou sozinha Esse vídeo É para falar Para você Que se não Estou sozinho E mais importante Ainda Se você Está trabalhando Para ser uma pessoa Melhor Se você quer Servir a humanidade Porque pelo menos Para mim Eu acredito Que a gente Não está aqui Para a gente Se você está Querendo Um propósito Maior Na sua vida As ondas Vão chegar O tsunami Vai chegar Os problemas Vão vir Porque não tem Um momento Da nossa vida Que a gente Não vai mais Ter problema Então assim Se você Quer ter Uma vida Que muitas Pessoas Têm Se você Quer ter Uma vida Diferente Diferente Da vida Do homem Comum Da mulher Comum Se você Quer chegar Lá em cima A vida Vai te mandar Um monte De desafio Minha terapeuta Me falou Isso hoje Laísa Isso que você Está passando Porque eu falei Para ela Olha Foi lua cheia Eu estou fazendo Um trabalho De HQI Que é Para me livrar Das crenças Do meu pai Com a minha mãe Me desconectar Que está sendo Muito profundo Eu tive Meu período Minha menstruação Essa semana E eu falei Para ela Olha Eu estou sendo Testada Aí ela Olhou para mim E na hora Que ela Olhou para mim Eu já sabia O que ela ia falar Ela falou Você pediu Isso Sua alma Pediu isso Então assim Se você tem Um propósito Maior Na sua vida Mesmo que não seja Um propósito Maior Se você quer Alcançar Um level Mais elevado De consciência A vida Vai te mandar Lição Atrás de lição Aí Não dá Para a gente Ficar brincando De ser pequeno E ficar falando Por que isso Está acontecendo Comigo Por que eu estou Passando por isso Ai meu Deus Não aguento mais Nossa só Comigo Que acontece Essas coisas Fulano Lá Está vivendo A vida A vida Ela vai Te polir Ela vai Te moldar Para você Chegar Naquele lugar Mais elevado Que a sua Alma Tem o desejo De chegar Por mais Que seu Ego Fique ali Ai meu Deus O que está acontecendo Não quero Passar por isso A sua alma Ela quer Chegar Em um lugar Mais elevado Ela tem Uma missão Aqui Na terra E eu não Quero nem Entrar nessa Parte de missão Porque tem Gente que passa A vida inteira Procurando a missão E sabe qual Que é a sua missão A sua missão É você É você se conectar Com você mesmo Por isso que eu estou trazendo Essa prática da devoção Toda É você se conectar Com você mesmo E atingir O seu potencial Ali como ser humano Seja fazendo O que você quiser Da sua vida Mas o seu propósito É você É você trabalhar Em você Você ser um ser humano Melhor E eu vejo Que esse trabalho Tudo aqui Que a gente está fazendo Com psicodélicos Os psicodélicos Estão ajudando a gente Para a gente conseguir Ajudar o meio ambiente Para a gente conseguir Ajudar as pessoas Em volta da gente Para conseguir Ser mais presente Na vida das pessoas Essa prática toda Aqui É um momento de presença Que eu fico ali Que eu me encontro Comigo mesmo Que eu toco No meu coração Qual foi a última vez Que você escutou O seu coração Qual foi a última vez Que você se conectou Com a sua criança interna Inclusive eu tenho Uma fotinho Da minha criança interna Também Que eu deixo aqui No meu altar Que tudo que eu estou fazendo Na minha vida É para a minha criança interna Que não recebeu atenção Quando eu era pequena Então eu todo dia Eu converso Com a minha criança interna Eu vejo O que ela precisa Então assim Quando foi a última vez Que eu tenho Um cigarrinho de maconha Também Um beck ali Então eu deixo Tenho a Esse daqui É Rosewater Ai Isso daqui No Burning Man Maravilhoso Logo mais vai ter vídeo Do Burning Man também Que eu quero que vocês Cheguem até A Terra do Nunca Mas assim É uma É um momento De conexão Com você mesmo Então não Pegue essa prática Como essa coisa espiritual Nem que for Cinco minutos Todo dia de manhã É o meu encontro Comigo mesma Tenha a responsabilidade E o comprometimento Com você mesmo Porque Não dá mais Para a gente ficar Nessa mentalidade De pequena Não dá A gente está Hoje Com a quantidade De ferramentas Que a gente tem Hoje em dia É assim É absurdo A gente tem tudo Que a gente quiser No Youtube A gente tem tudo Quanto é vídeo A gente já tem As ferramentas Só falta a gente Trazer aqui Manifestar na realidade E realmente Viver uma vida melhor E viver E alcançar O nosso potencial Então se você tem Um propósito maior Na sua vida Se você quer chegar Num lugar mais elevado Se você tem sonhos grandes Se você tem uma visão Magnífica Para a sua vida Que é importante A gente sonhar É importante A gente parar Sentar E ver O que eu quero Para a minha vida Então se você tem Uma visão grande A vida vai te mandar Lições A vida vai te mandar Desafios A vida vai te mandar 500 mil coisas E se você não tem Uma estabilidade Se você não tem Um local seguro Onde quando o negócio Aperta Você senta ali Na frente do seu altar Pelo menos para mim O altar E essa prática Da devoção Pode ser yoga Que você faz de manhã Pode ser um alongamento Que você faz de manhã Mas é um encontro Com você mesmo E é isso O vídeo aqui Termina já Porque senão Vou ficar até amanhã Falando Porque eu estou Tão apaixonada Por tudo isso Que está acontecendo Na minha vida Pelas sincronicidades Pelas pessoas Que o universo Está me trazendo Que eu estou Fascinada É igual uma amiga minha Fala A mágica Já está acontecendo E a mágica Está acontecendo Na minha vida E eu quero Trazer essa mágica Para a sua vida Também Se os psicodélicos Ainda não trouxeram Eu vou trazer Isso para a sua vida E sim É possível A gente alcançar Nossos sonhos Sim é possível Viver uma vida melhor Do que a vida Que a gente está vivendo agora Mas para isso A gente não está sozinho Ninguém Tem uma coisa que fala Nenhum homem É uma ilha Então a roupa Que a gente usa Foi alguém que fez Tudo que a gente faz A gente depende De outras pessoas Então assim Se conecta Com as pessoas Cria uma comunidade Esteja ao lado De pessoas Que estão fazendo As minhas coisas Gente O ano é 2023 O que você está fazendo Para de Outra coisa Que eu quero trazer aqui Que eu tive em site Hoje de manhã Para de ficar de fofoca Sabe aquele amigo Que vem falar mal dos outros Se afasta Meu Fala Olha Eu estou aqui Para um propósito maior Eu não tenho tempo De ficar fofocando dos outros As novelas Ensinaram a gente A fofocar Filmes Tem gente Que só sabe Se conectar No level da fofoca De ficar falando mal dos outros A gente está aqui Para fazer coisas grandes Então para de ficar Nessa mentalidade De escassez De ficar falando mal dos outros De julgamento Mergulha dentro De você E traz luz Sabe Traga luz Então para Não deixe as distrações Te desviarem Do seu objetivo Da sua visão Que você tem na sua vida E sonhe Sonhe alto Sonhe alto Que essa vida aqui Olha o que a gente tem Nesse universo Olha o tanto de coisa Que a gente pode usufruir Desse universo Os lugares Os lugares que a gente pode visitar As pessoas que a gente pode conversar Tem muitas pessoas maravilhosas Que você ainda nem conheceu Então assim Traga essa sacralidade Para a sua vida O poder do divino E quando eu falo divino Não é Quando eu falo astral superior Não é aquele Deus Que está fora de você É o Deus que existe Dentro de você É o amor Que já está dentro de você Ele está ali disponível A qualquer momento Para você acessar Então essa prática da devoção É para você se conectar Com você mesmo Com Deus que está dentro de você mesmo Com a luz que está dentro de você mesmo E é isso Depois me fala aqui embaixo Quais são as práticas Que vocês têm Se você já tem prática Que eu criei o meu altar Recentemente Mais ou menos Um mês Dois meses atrás Mas me conte Das suas práticas Me conte Se você teve Algum Aha moment Algum insight Que você teve aqui Por conta desse vídeo Deixa o seu like E se inscreve Para o canal E logo mais A gente tem mais E aí E aí E aí